Gente, a Vitória me convidou pra conhecê-la um pouco mais, conhecer da história dela, porque ela, gente, ela é um glamour, né, gente? Dá uma olhadinha nessa mulher. Ela é um glamour maravilhosa, uma Barbie. Obrigada. É uma Barbie, né? É uma Barbie baiana, né? É uma Barbie baiana. Falando em baiana, me conta um pouco como é que começou essa história na música. Então, eu já tô na música tem uns dois anos. Agora, em carreira solo, tem oito meses. Tô lançando esse trabalho maravilhoso aí, né? Pra você conhecer. Oito meses só. Oito meses. Gente, e não deve ser fácil ser uma Vitória Vick, né, meu bem? Você deve gastar, amiga, com esses looks. Muito, muito. É cabelo, é figurino, é tudo, né? Eu imagino. Claro que é tudo, mas claro que também. Vale a pena. É, vale a pena, vale a pena. Mas vamos lá atrás, vamos voltar lá atrás um pouquinho? Pra gente saber um pouco mais dessa história? Então, vamos voltar. Quando você era pequenininha, lá ainda em Novo Horizonte, na Bahia. Gente, não conheço Novo Horizonte, na Bahia. Gostaria de conhecer, né, de onde vê esse glamour todo. Mas me conta, você, lá pequenininha, já gostava da música? Sempre da música. Fiz teatro também. Mas a música sempre foi meu ponto forte, assim, sabe? Amo, eu canto, eu componho. E todas essas músicas inéditas, todas são minhas, né? Tá saindo dez músicas, todas inéditas. Então, as letras, assim, que é minha cara, né? É. Tchau, 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 tchau.